Vai começar agora o Difícil de Focar! Êêêê! Cadê o pessoal da banda, gente, hoje? Deixa eu ver se você tá com cheiro de álcool. Caraca, é muito forte o cheiro de álcool dele, gente. Deixa eu ver se você tá com cheiro de cigarro. Você fuma pra caramba. Já falei, ele vai ficar com o pulmão escuro, tá? Do jeito que ele tá fumando, gente, ele come o cigarro. O canudinho, gente, dele é de cigarro, tá? Mas também, né, fazer o quê, gente? Que vindo da Isa, você quer esperar o quê, gente? Eu não espero muita coisa, não, sabe? Mas hoje a gente vai tá com uma cantora aqui no meu programa, né? Começa agora. Se jornou lhe amasse tanto assim Talvez no vice flores Por onde eu vi Dentro do meu coração Vou mexicar com outra música, tá? Que eu não gostei dessa, não. Conga Conga, la conga Ó, 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 ó Ó, 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 ó Tá muito assim nós duas, tá bom? E agora eu vou... Depois que a chá nasceu, que eu vou repetir palavra por palavra que a gente tava tá pedindo. Né? É palavra por palavra. Tá? Eu sou amiga da Ivete. Pedi conselho... Depois que a chá nasceu. Tá bom agora? Agora vai querer ficar falando o que eu tenho que fazer e o que não tenho que fazer agora. Tá? E não xinga não! Tá? Vai merda você! Tá? Eu vou sentar. Vou chamar agora a primeira convidada de hoje, que pode entrar Gritty! Uhul! Que linda cantando! Ai, você gostou! Nossa, eu fiquei só fã! Ai, obrigada! Eu emociono muito, não é? Você emociona e quando você soltar seu EP, eu quero baixar todas as músicas pra te ouvir. EP não, álbum. Ai, que chique! Porque nos Estados Unidos é álbum, EP é só no Brasil. Eu quero tudo, todas as músicas. Você tem EP ou álbum? Eu tenho EP ainda. Tem que ser álbum, Gritty. Mas ainda não sou no seu nível, né? É. Nossa, pode se sentar. Ai, tá bom. Obrigada, linda. Super confortável essa cadeira, gente. Eu sei! É muito confortável. Vai ficar um pouco de umas manchas assim na perna, né? Sim, tá na moda. Cicatrizes na perna. Então tá bom. O que você tá achando aqui do Rock in Rio? Nossa, tá lindo. Ah, tu acha? Eu achei. Eu tava observando todas as pessoas se divertindo muito, super felizes. Tu bebeu? Eu não bebo. Ah, não bebe? Eu também não. Nem pensar, não gosto. Não gosto de coisa, não. Sabe? Tu veio pra ver quem? Eu vim pra ver a Ivete. Mas hoje é o meu programa. Mas eu já reparei, Gritin, que desde quando vocês se conheceram, a Katy Perry deu uma flopada. Por quê? Ela não tá mais fazendo single, sabe? Um single que pega o público, tá entendendo? Você não ensinou ela a dançar? O que aconteceu com ela? Não, ela... Eu tô preocupada, sabia? Ela sabe dançar bem, bem. Mas, assim, eu acho que se a gente fizesse um outro lyric video, eu acho que seria legal. Você ensinou la conga? Não. Eu só aprendi o switch. Mas vocês tiveram uma reunião, você foi na casa dela, o que aconteceu? Não teve nada? Nada. Não teve um contato com ela? Tive no dia do show. Na hora do show, quando eu fui ensaiar, foi o primeiro contato que eu tive com ela. E ela foi muito simpática comigo, me tratou super bem. Aí nós fizemos a coreografia juntas no ensaio e fizemos o show. Qual artista que você gostaria de ensinar a dançar? Que o quê? Qual artista que você gostaria de ensinar a dançar la conga? Que eu gostaria… Ah, é pra você, blogueirinha. Ai, tô com dor no pé. Ainda mais que você tá lançando mal, pô. Tô com dor no pé, desculpa. No final do programa, tá? Então, posso chamar? Pode. Diva Depressão! Aplaudo! Arrasou! De novo? Chegamos! Tudo bem? Tudo poeno! Oi! Não vou levantar. Tudo poeno, é? Tudo poeno, é? Tudo poeno, é? Porque eu já acabei de ver vocês, não tem nem 15 minutos que eu vi vocês. Nossa, blogueirinha! Vou receber vocês assim. É que ninguém mais quis vir, então. Mais uma vez, gente. Diva Depressão no meu programa. Acho que a gente foi a pessoa que mais veio no seu programa. Pela terceira vez. Audiência, né? É diferente. Não, não é audiência não, tá? É questão que vocês pedem, né? É que a Diva Depressão no Brasil não é levada a sério. Você não gosta de BBB, Edu? Não, acho que já foi. E de ex-BBB? Piorou. Piorou, gente. É que tem rivalidade, né? A greeting é ex-Fazenda. Não, mas é outro patamar, né? Fazenda? Você viu a saída icônica que ela fez? Olha a diferença. E a saída dela, né? Foi, não foi? Icônica. E você foi dar uma palestra sobre isso, né? Sobre essa cena? Tem. Ela é coach. Por que você foi dar palestra sobre essa cena? Não, eu dei palestra da Fazenda toda. Ah, sim. Por que eu saí, como era meu convívio lá. Ah, tá. Você não gostava, né? Eu não gostava que roubassem meu acelerador. O que é isso? É a Pink, ó, que vai vir cantar aqui que roubou o acelerador. Vocês conheceram vocês dois? Nós e Gretchen? Isso. Nós fizemos um vídeo de Gretchen, há muitos anos atrás. Que deu um problema, né, Gretchen? É. Ah, mas é muito legal a gente contar. Que problema, gente, que problema. Eu acho muito legal contar a verdade. A Gretchen não gostou de uma coisa que a gente falou. Aí a gente ficou muito arrependida, porque a gente sempre gostou muito da Gretchen. Mas a gente não se conhecia pessoalmente. Não se conhecia. E quem não conhece logo de cara o nosso humor, acha que a gente tá fazendo por maldade. Mas a gente fez em homenagem pra Gretchen. E quando a gente fez esse vídeo, a Gretchen não tinha estourado com essa coisa do meme ainda. É. Então a gente meio que previu que acontecesse com ela. Ah, então você tá dizendo que você impulsionou a carreira da Gretchen. Ela já era muito famosa. Sim, Edu, porque eu entendi. Ela já era muito famosa. A Gretchen já era muito famosa. Daí a gente também ficou conhecido na internet. Ela já tá falando que se não fosse por você, a gente não seria nada, tá? Não! É assim? Você vai deixar eu explicar ou não? Então explica. Daí a gente também começou a ficar conhecida na internet. Daí um dos maiores sonhos nossos era gravar com a Gretchen. E daí a gente teve um evento em comum. Sim. Aí a gente se conheceu, se conversou. Pessoalmente. Aí a gente pediu desculpa pra ela. O Edu chorou, o Edu chorou. Eu sou chorão, tá? O Edu chorou, acredita! Eu sou bem chorão. A gente ficou emocionado. É, porque de todo mundo que a gente zoa, a Gretchen é uma das únicas que a gente ama muito, muito, muito. E vai chorar! Mas eu também amo muito! E ela foi um amor sem chorar com a gente. Diferente de outras pessoas que você é amiga que trata todo mundo mal. É. Eu sou amiga de quem que trata todo mundo mal, Edu? Fale nome, dê nome aos bons. Aí como amiga é sua, você que tem que ver, né? Não, você que tem que falar. Se você soltou o shade, agora você vai ter que falar. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo. A Jessie J, gente. Todo mundo é na alta cena da Jessie J. A gente ficou sabendo que pra abraçar fã, ela manda o fã lavar a mão no álcool em gel. No álcool em gel. Saiu um boato! Então vocês para de ficar acontecendo essa menina tonta. Que a Ivete tava lá dando mó sangue no palco e a Ivete trata todo fã bem, tá bom? E a Gretchen também. Tá, tem outra aqui, rapidinho, gente. Agora a gente vai receber a próxima convidada, Érica Bronze! Olha! Você não tá bronzeada. Não, eu só sou. Você não é bronzeada, peraí. Tem problema, gente. Gente, não fez sol no Rio de Janeiro. Eu falei pra ela vir bronzeada. Meninas e meninos também, gente, pra quem não sabe, a Érica bombou, tá? Com bronzeamento com fita de isolante, tá? Eu tenho até uma amiga também, gente, que fez um clipe de bronzeamento de isolante, de fita. E a Érica, ela fez, ela inventou um produto. E hoje ela vai contar toda a composição do produto pra gente. Que demais! A composição, gente, que tá cheia de inimigos querendo copiar, não posso. Ah, é? Ah, é claro, não posso. Vale um dinheiro hoje, né? Você que fez as do clipe, você que fez. Eu pergunto! Você que fez as do clipe... Se você já faz a pergunta certa, eu vou fazer. Ela falou que você gritou com ela. A Gretchen pediu pra te perguntar se essa técnica de bronzeamento artificial de bronze tem que ser feita só quando tá depilada. Não, repete. Se alguém assim, tipo, sei lá, a Gretchen hoje não se depilou. E ela pode fazer também? Pode, pode fazer à vontade. Puxa, fita? Não, é uma fitinha que a gente coloca, né? Eu faço. A Gretchen já faz. É. Ela conhece... Ah, você faz isso pra baixo? Mas só que quando vai botar na parte de baixo, eu ponho uma proteçãozinha. Não arranca não os pelos quando tira? Até as minhas trans fazem também. A gente põe um absorvente, entendeu? Por baixo. Se não, realmente, depila tudo. Mas como é que a marquinha fica certa? Fica certinha? Eu faço um desenho. É uma coisa assim meio doida, porque eu fico lá de cara a cara. Sim. Tem que ver tudo. Eu ouvi da Anitta. Eu ouvi de cara a cara. Tadinha, como é que é? Mas eu monto cinco minutos, então é tão rápido. É, não dá nem tempo de lembrar. Mas como é que é? É assim, uma fita meio isolante. Não, a Anitta, a Anitta. Não, gente. A Anitta é bonitinha, direitinho. É pequena, né? A minha é gordinha. Gente… A minha tem que dar o… igual da Jojo. É que você não viu a da Blogueirinha, é meio inchada. A minha é assim, olha. Ui! Aí, ó. A minha é assim. É rosinha. Aqui, ó. É que eu não tenho bico. Aqui, gente, eu não tenho bico. Vocês estão vendo. E você, Érica? É, o que me deixou… Já aconteceu muita falsidade nesse meio dos bronzers? É, não. Agora a gente tá tudo unidas. Porque as medalhas do Brasil, né? Das Olimpíadas também são de bronze. E não te chamaram pra fazer. É verdade. Eu tenho picado com mais medalhas de bronze. A gente tá aqui, gente… A gente tá aqui com uma mulher que criou bronze. Venha! Venha! Que tudo! O Edu pediu pra te perguntar… O quê? O que você vai perguntar, hein? O que você vai perguntar, hein? Olha, tá com medo, tá? O Edu pediu pra te perguntar se vocês fazem perguntas. Você vai te perguntar. Que o Edu é meio blogueiro, sabe? E ele não faz as coisas se não for na pergunta. Quando eu quero alguma coisa, eu vou e eu compro. Não preciso ficar fazendo troca de roupa. Não, jamais, gente. Eu faço perguntas sim. Faz perguntas pra divulgar. Meu sonho na minha vida é fazer uma pergunta com a blogueirinha. Olha a Gretchen. Vamos competir. Gente, ela é boa mesmo! Olha a Gretchen! Calcinha, calcinha. Gente, tá dando… Tá sem calcinha. Tá sem calcinha? Tô sem calcinha. Tá sem calcinha. Meu Deus! Já veio pronta pra fazer a Gretchen. Agora vai começar o quadro. Ícone acessível! Hoje eles estão bem, né? Hoje ninguém bebeu, né? Hoje seus músicos estão excelentes, né? É porque não beberam. Mas ninguém toca. Tocam sim, você não ouviu, não? Não vi, não. Eles tocam. É, tocam muito mal, né? Tanto que saíram da Isa pra vir pra cá, tá? É porque, assim, todo programa, na verdade, eles estão muito bêbados, sabe? É porque eu conversei com ele ontem, sabe? Por que você não cantou com a Isa no palco, Blogueirinha? Porque eu não gosto da Isa. Vou cantar com a Anitta. Ah, vou cantar com a Anitta. Vou cantar com a Anitta. Entendi. Porque a Isa não fez no palco o mundo, a Anitta faz. Entendi. Que isso, gente? Outro patamar. Colocou a música por quê? Conversei ontem com ele pra ele preparar a hora de fumar. O pulmão dele vai ficar preto. Acho que ele tá bêbado. Se alguém precisar, né? Depois do pulmão dele, caso alguma coisa que aconteça, que a gente sabe que pelo menos uma cirrose ele vai pegar, que não vai poder aproveitar o pulmão. Não vai poder. Tá entendendo? Já tá todo tomado. Meninas, o ícone é acessível. Eu vou responder algumas perguntinhas que foram feitas... Espera. É que alguém fala aqui no meu ouvido, gente. Eu tô acostumada, sabe? É uma entidade. Mas você é de televisão, você tinha que estar acostumada com o ponto. Poxa, pô. Gente, mas ela tá acostumada. Vou chamar a Ana Clara pra apresentar isso, né? Ela tá acostumada. Eu sou atriz. Eu sou atriz. E tá no YouTube. E tá no YouTube apresentando o programa do YouTube. Eu sou atriz. É. Cadê na novela das seis, então? Tá bom, de sábado. O quê? Quem tá na novela das seis? Eu não sei. E tava, né? Tava. Ela recusou. Você recusou. Porque eu fiquei sabendo que você recusou filme, novela. Recusei. E teve uma atriz que aceitou. Fala, Edu. Quem foi a atriz que aceitou? Youtuber, né? Qual youtuber, então, aceitou? A Kéfera. Kéfera. Conhece a Kéfera? Também não. Ainda não. Você não conhece a Kéfera? Gosta do trabalho dela? Gosto. Acho que eu conheço. Ela fez uma asinha, negócio de fada, né? Uma asinha. Isso. O papel era pra ser da Blogueirinha, o papel, né? Ela pra ser meu. Mas ela tocou o tambor, né? Às vezes, fez alguma coisa. Não, no meu caso, eu não quis fazer a fada, porque eu não me identifiquei. Não. Sabe, eu não gosto dessas coisas. Você não é fada? Se fosse a Sininho, eu aceitava. Mas fada por fada, não. Mas você é fada por quê? A gente tem um gosto de tomar água no seu programa. À vontade. Obrigada. Fica à vontade. Tanto que nem deu bilheteria, aquele filme flopado, né? Deu sim. Não deu, não. Só o Bruno foi assistir. Eu fui mesmo, porque eu fui assistir. Não, gente. Olha só. Para o tutorial de rebolado! Êêêê! Nossa, gente! Nossa, caramba! Tá bem ensaiado. Britney, você vai ter que me ensinar… Não fica chateada, por favor, tá? Não, tudo bem. É porque esse programa vive disso, entendeu? Eu sei, imagino disso. Agora, você vai ter que me ensinar a rebolar e ensinar ela também. Tá bem, vamos. E os meninos também. Foi perrujadinha. Então vamos. Tá, a gente tem cinco ritmos aqui ainda. Vai ser um rebolar. Tem que levantar. Caramba, tirou o salto. Primeiro ritmo, vai. É o pirim-pirim? É pirim-pimpim. Ah, tá. Ih, meu Deus. Tem que ser pra esse lado. Ó, ó, vai, ó. Assim. Olha a blogueirinha, gente! Agora só quero sambar. Agora só quero sambar. Gente, eu sou muito bom só do funk. Bom, esse… Se você fosse uma amiga dela, você tinha que saber tudo isso já. Mas eu quero perguntar pra Erika. Por que você tá perguntando? Por que ela tá aqui, gente? Deixa eu perguntar. Se você fosse uma amiga da Anitta assim… Por que você tá perguntando tudo isso? Por que eu quero, Edu? Quando você vê um programa… Por que você não te chamou por clipe? Oi? Não te chamou por clipe, Anitta. Anitta? Porque na época a gente não se falava. A gente voltou a se falar agora, Anitta. Ah, entendi. Foi agora. Ela roubou uma fórmula sua… Tá, ela roubou minha fórmula de milkshake. E aí? É… A gente que é empresária no ramo milkshake… Ai, meu Deus. A gente tem esse problema. A Anitta roubou uma fórmula minha na minha empresa milkshake, de leite vegano. E colocou numa festa dela de coxinha. De coxinha, né? De coxinha. Tu foi pra festa dela? Tu foi convidada? Não, não fui não, gente. Não foi convidada? 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 Convidada. Eu fui, meu amor. A convidada você foi. A Camila foi? Não sei dizer. E a Júlia Peixoto? Não, a Júlia também não foi. Teve problema igual na festa da Júlia Peixoto? Gente, agora vocês vão terrorizar, gente. O quê? Ela vai te infernizar, amiga. Ela vai te infernizar. Não, essa noite inteira. É isso, meninas. O programa foi esse, tá? O grande… Hoje o programa teve esse tema, gente, de roubar, né? O tema do programa de hoje foi roubo, tá? Foi chateação, foi sangramento e tutupom, foi festa. Tutupom. Foi licor mal feito, gente. Tutupom. E é isso. Muito obrigada, Greeting, por ter vindo. Obrigada, linda. Thank you. Tá? Muito obrigada, Erika, por ser, mãe, por ter vindo. Eu sabia? Foi muito importante você aqui hoje. Amei o convidio, mãe. Amei o convidio, mãe. Tava todo mundo perguntando. E eu queria também muito saber. Vamos encerrar, bem, gente, o programa? Vamos encerrar com a Greeting, cantando, meninas tutupom. Amanhã tem mais. Vamos tocar. Quinta-feira que vem, gente. Que eu esqueço que amanhã não tem rock em Rio, tá? E quem vai vir, não sei. Vocês vão saber na hora pelos meus stories. Tutupom. Um beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. Conga, conga, conga. Eu canto muito bem. Conga, la conga. Já. Tchau. Eu.